E tem alguns detalhes, né? O farol já tá com o verniz bem cansado, a gente vai renovar o verniz desse farol e eu vou mostrar pra vocês, certo? Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente tá aqui com esse Punto Black Motion, ele é 2015, né? É um carro muito bacana, vai ser um projeticar aqui de alguns vídeos que nós vamos fazer e a ideia desse projeticar é fazer uma restauração no para-choque dianteiro, fazer uns retoques, né? Muita gente me pergunta como é que eu faço retoque, muita gente tem dúvida de como fazer retoque, ah, eu tenho que pintar o para-choque inteiro, não pinto o para-choque inteiro, nessa série de vídeos, pessoal, eu vou explicar como é que eu faço os retoques aqui nos carros que chegam aqui pra mim no canal e nós vamos fazer um detalhamento bem profundo nesse carro, nós vamos lavar a caixa de roda, nós vamos lavar o motor, nós vamos lavar o chassi, nós vamos lavar as rodas por dentro e você vai acompanhar esse projeto e no final nós vamos fazer um polimento, um polimento top aí, em quatro níveis aí, vou explicar pra vocês tudo que eu vou fazer nesse carro, beleza? Então agora a gente vai fazer uma review do carro, vou mostrar pra vocês alguns detalhes, umas curiosidades desse Black Motion, beleza? Vem comigo e bora! Bom galera, começando aqui, vou virar a chave, pra gente poder olhar aqui, bom, o carro tá com 67 mil quilômetros, certo? E aqui 155, ok? É um carro muito bonito, tá galera? Então, volante aqui, ó, controle de som no volante, né, um rádio aqui original aqui, Fiat, né, que ele tem um projeto de trocar aqui pra um multimídia, câmbio duológico, beleza pessoal? A gente vai dar um rolê, eu vou lá na Mafi Tintas agora mandar fazer a tinta dele, certo? Sob medida, no tom correto do carro e nessa ida e volta a gente vai fazer uma brincadeira aqui com relação a brincar, com relação a questão do consumo dele, beleza? Beleza? Usando aqui no câmbio manual, beleza? E aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que a gente, como é que faz pra ter um carro, um carro automatizado usando o manual e ter um consumo interessante aí, certo pessoal? Esse ponto, por ser Black Motion, ele é um 1.8 16 válvulas, motor e torque, certo? É um carro que tem uma fama aí de bebê, né, de ser beberrão, mas tudo depende do pé do dono, tá pessoal? Então, tá aqui, ó, chavinha canivete zerada, Black Motion porque ele é todo black por dentro, tá pessoal? Então tem black, se não me engano, preto, branco e acho que tem cinza também. Mas a característica do Black Motion é o que? Ele é todo preto por dentro, ele é personalizado, ó, os cintos aqui é de cor diferente, ó, muito legal, beleza? Tapetes também são personalizados, ó, tapete Black Motion, né? Então a gente vai dar um talento bem legal, ele tá com algumas sujeirinhas, tá? O carro tá muito novo, muito conservado, tá pessoal? Então a ideia desse projeto aqui é entregar pro meu amigo Wenderson um carro como se ele tivesse acabado de sair da concessionária como zero, tá pessoal? Então, vocês podem ver aqui, o carro tá bem conservado, tá? Rodas originais, a pintura dele tá muito boa, muito zerada, certo? E tem alguns detalhes, né? O farol já tá com o verniz bem cansado, a gente vai renovar o verniz desse farol e eu vou mostrar pra vocês, certo? Nos próximos vídeos, né? Esse para-choque ele tá com... dá um desgaste bem aqui, tem uns arranhões aqui que já passou da tinta aqui, aqui, aqui na ponta, né? Aqui é sujeira, aqui também é sujeira, né? Tem um detalhezinho aqui também, certo? O capô tá intacto, certo? É mais o para-choque mesmo, tá pessoal? Esse para-choque eu creio que ele já recebeu, ele já sofreu um retoque, tá? A gente olha aqui por dentro aqui, ó, bem aqui por dentro aqui tem uns resquícios de tinta, tá vendo? E aqui também a pigmentação na lateral aqui tá um pouco diferente, tá? Então tem arranhado aqui também, um amassadinho na placa que eu imagino que deve ter sido alguma coisa que aconteceu, mas não foi nada grave, tá pessoal? Então tem aqui embaixo que a gente vai ajeitar também, né? Aqui, ó, um resquíciozinho de tinta, tá vendo? De coisa que foi feito antes, tá pessoal? E é isso aí, vamos deixar esse para-choque zerado, tá? Ele tá bem alinhadinho, tá tudo direitinho, certo? Mas a gente vai fazer esses retoques aí, vou mostrar pra vocês como é que eu faço retoque aqui, beleza? Vamos dar um grau nesses faróis e vamos fazer um polimento técnico bem top nesse carro, lavar a caixa de roda, como eu falei. Enfim, pessoal, nós vamos fazer muita coisa nesse carro aqui, beleza? Vou abrir um motor aqui pra vocês aqui. O motor aqui não tá muito sujo não, galera. E algumas partes, claro, aquela parte ali do parabarro, certo? O motorzinho é torque 1.8, 132 cavalos. O que me preocupou um pouco foi essa questão da água do arrefecimento aqui, tá pessoal? Né? Olha aqui, ó. Olha como é que tá sujo. Precisa de uma limpeza de arrefecimento nesse carro urgente. O nível da água tá um pouco baixo. Então, a gente vai ter que fazer um procedimento aqui, isso aqui eu vou passar pro Anderson também. Pra gente poder fazer uma limpeza profunda nesse arrefecimento aqui, senão ele vai acabar perdendo a bomba d'água dele. Certo? Porque toda essa crosta que ela roda na bomba d'água, ela desgasta a bomba d'água e aí você perde a bomba d'água, o carro pode ferver. Pode acontecer uma série de coisas que vai prejudicar o motor, tá pessoal? Então, eu imagino que pela baixa quilometragem, talvez esse procedimento nunca tenha sido feito. Até porque essas presilhas aqui, elas são originais, ó pessoal. Presilha original aqui, presilha original ali embaixo, ó. Deu um carro muito bom, né? Tava precisando mais de um dono mesmo. Então, a gente vai dar um talento, deixar tudo certinho nesse carro aqui. Beleza, pessoal? Vai ser um trabalho de detalhamento. Pode ser que surja uma ou outra coisa de mecânica, mas aí tudo vocês vão acompanhar, vou compartilhar tudo com vocês aí. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma volta e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é o comportamento desse duológico aí, como é que ele funciona. E se tem como andar com ele e deixar ele econômico. Certo, pessoal? Então, bora lá. Bom, galera, tá aqui. Aqui, ó, tem o indicativo dos modos de condição. Então, ele tá no modo... Ele tá no neutro aqui, certo? Então, quando eu coloco pra cá, ó. Aqui ele já vai tá me dando os modos de condição. E aqui, a... Né? Os modos aqui, ó. Então, tem o D, eu tenho o N. Então, tá aqui, ó. Normal. E dynamic. Lembrando, pessoal, que o dynamic é um modo mais esportivo, certo? Aí tem o modo mais econômico, certo? E tem o modo ali normal, tá? Que é esse aqui do meio. Beleza? E aí tem o modo manual também. Que é o que vai mandar aqui na questão da economia. Galera, vamos dar uma volta. Mas é essa volta e todos os detalhes da autonomia do carro, vamos deixar pro próximo vídeo. Beleza? Então, se inscreve. Deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.